Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim a palavra de Deus Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos Aleluia, é com muito prazer meu querido É com um sentimento de alegria que nós estamos aqui novamente Trazendo uma palavra para falar aos nossos corações E a palavra de hoje é uma palavra tremenda Que vem da parte de Deus, para mim, para você Que fala sobre oração, como é que nós temos pedidos as nossas orações O que nós temos pedido de Deus E aí vem uma pergunta, por que Deus não responde muitas orações? Por que Deus não responde a muitas orações que nós oramos? Por que será que Deus não tem respondido? Eu quero te dizer que muitas das vezes Deus não responde as nossas orações Porque aquilo que pedimos é contrário a sua vontade Entendeu? Aquilo que nós estamos pedindo Aquilo que nós estamos orando É contrário a vontade de Deus Porque Deus não vai permitir Em te dar alguma coisa Para te prejudicar Deus ele vê antes A gente vê o depois Mas Deus ele vê antes Então ele está vendo E contemplando Que aquilo que você está orando Vai ser prejudicial Para a sua vida E outra Deus querido Tenha a sua vontade Deus só vai deliberar Uma bênção sobre as nossas vidas Se for da vontade dele Será que é da vontade de Deus Aquilo que você tem pedido? Eu não sei o que você tem orado Eu não sei o que você tem pedido De Deus Mas talvez se está custando Outra coisa É porque também Deus tem o seu tempo Deus tem o tempo dele Eu falei Na última mensagem Que o tempo de Deus O tempo de Deus Ele é cronos Ou seja A qualquer momento Ele pode deliberar E te abençoar Mas talvez aquilo que você está pedindo Não é de acordo com a vontade de Deus Comece a pensar nisso Talvez Deus está te livrando De alguma coisa Lá na frente Meu irmão É por isso que ele ainda não liberou A oração Que você está pedindo Então Muitas das vezes Deus não responde As nossas orações Porque aquilo que nós estamos orando Aquilo que nós estamos pedindo É contrário à vontade de Deus E ele sabe que vai trazer prejuízo Ele sabe que vai trazer problemas para você E é por isso que ele está retardando Para te dar uma coisa melhor A Bíblia diz Que nós pedimos mal Que nós não sabemos pedir Porque muitas das vezes Nós pedimos Só para o nosso deleito Muitas das vezes Nós queremos riqueza Muitas das vezes Nós queremos carro Nós queremos fortuna E muitas das vezes Deus não nos dá isso Porque ele conhece o nosso coração Ele sabe Que se ele nos der isso Nós vamos nos afastar da sua presença Eu quero orar contigo Em nome de Jesus Eu creio Se você pedir correto Se você pedir certo Deus vai responder a tua oração Deus Todo-Poderoso O Criador dos céus e da terra Nesse momento eu oro Nesse momento eu busco a tua presença Deus de glória Deus Talvez se a oração Dessa pessoa Dessa irmão Dessa irmã Dessa pessoa que está orando Está travada Não consegue Senhor Ele não consegue ser abençoado E ele sente que tu não tem respondido Fala com ele Deus Fala com ele que eu sei Pai Que tu tens o melhor para nós Então em nome de Jesus Pai E não permita Deus Aquilo que orarmos Se for para nos atrapalhar Não nos dá Em nome de Jesus Que tu venha dar Senhor Aquilo que nós precisamos Que tu venha dar Senhor Aquilo que nós almejamos Mas que não venha nos atrapalhar Que não venha trazer problema Então meu irmão Eu ministro na sua vida Que a tua oração Vai começar a ser respondida Quando você começar a orar certo Ore certo Salomão Salomão ele teve Sabedoria de pedir coisa boa Ele poderia muito bem ter pedido dinheiro Mas ele pediu sabedoria de Deus Ele pediu certo E Deus transformou ele No homem mais rico Daquela época Então por isso Creia meu irmão Peça certo Que Deus vai te abençoar Deus vai te colocar Numa posição tremenda Mas peça Ore com firmeza Ore com a certeza De que Deus vai te abençoar Creia Tenha fé Que o Deus de glória Vai te responder E a tua oração Ele vai ouvir E ele vai te abençoar Mas ele vai te abençoar Em uma coisa Que não vai te atrapalhar Ele vai te abençoar Numa coisa Que não vai te prejudicar Então eu te abençoo E que a tua oração Seja ouvida por Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém